Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores e amigos da plateia. O que me traz a tribuna, Sr. Presidente, nesta noite, eu fiz uma indicação por esta casa, a pedido dos moradores do bairro Maluche e Sousa Cruz, para que seja implantado uma lombada elevada nas proximidades da Sancris, devido aos vários acidentes que estão acontecendo naquele local. E, por ser a rodovia SC486 de muito tráfico e a rapidez dos caros, os moradores me procuraram para que possa fazer um estudo e levar aos órgãos competentes da Prefeitura, do Poder Público, e amenizar, assim, aqueles problemas desses moradores. Já existe ali uma faixa de pedestres, já muito antiga, mas a gente passa sempre por aí, ver que os motoristas não estão respeitando os pedestres, e a visibilidade daquela faixa é muito difícil, porque ali a rodovia faz uma elevação grande, chega em cima, não consegue ver quem por aí está passando. Então, ficaria muito grato se fosse levado, engaminhasse aos órgãos competentes, e talvez seja para o Estado também, que eu acho que sendo uma rodovia estadual, ou as competências do Estado também. Outro assunto, senhor presidente, fiquei muito contente, porque esse vereador faz sete anos que não entra na Prefeitura. Infelizmente, sempre gostei de política e deixei de gostar quando o PT assumiu a Prefeitura. Na primeira vez que cheguei à Prefeitura, não fui bem atendido, e também nunca mais voltei, são sete anos. Tive a oportunidade de hoje chegar à Prefeitura, conversar com o prefeito interino, fiquei muito contente pelos trabalhos, as obras estão sendo realizadas no nosso município, mesmo com a incerteza de que não vai ser o prefeito amanhã, ou vai ficar até o fim do mandato, não parou com as obras, e está andando muito bem, como a gente convenceu lá. E pude até ver que no bairro Tomás Coelho e Rio Branco foram feitas todo o patrulhamento, que faz muito tempo que está abandonada. concluí, pude ver que está muito bem feito, muito bem feito pela Secretaria de Obras, estão de parabéns. E como o vereador Alessandro Simas falou também, desta tubulação na rua Laurentes, são 130 metros de tubulação, uma reivindicação antiga desses moradores. então a gente fica contente, mesmo com essa certeza se está na Prefeitura ou não, os trabalhos estão continuando, e muito bem feitos. A operação Tapa Buracos, pude também acompanhar, um trabalho que a Secretaria de Obras está retirando todo o material, porque não adianta jogar material em cima do outro, que o direito público vai embora. Então, está sendo muito feito, eu retiro o material, coloco o material, fica como se estivesse novo. Então, parabéns, eu acho que o Poder Público está fazendo a parte deles. E eu queria aqui, já que estou nesse caminho, fazer uma comparação de pessoas que trabalham para o povo, prefeito que trabalha para o povo, e o prefeito que trabalha no impulso. Digo o ex-prefeito municipal, quando na campanha da legislação passada, permitia o fundo do mundo, quando Zé Brusque vai ser o céu do Brasil. E assim continuou. Foi eleito, e tanto as pessoas, não, esse candidato está certo. Vai ser melhor para nós. Quando eleito, presenteou seus eleitores com 300% de IPTU. Nunca engoliu. Nunca engoliu. Podia ter dado pelo menos 20%, para analisar, 30%, 40%, mais 300%. Um presente que ganhou do povo, e deu um presente com 300% no bolso do povo. Conceito a parte, na verdade. Obrigado, vereador. Só para não sair do raciocínio, Vossa Excelência, eu também já fiz esse mesmo requerimento daquela travessia elevada ali, nas proximidades da San Cris, que também foi cobrado pela população ali presente. Infelizmente, a administração passada não fez aquela obra, que é tão necessária para aquela comunidade. e também quero parabenizar, parabenizar a administração do Pedro Roberto Prudêncio Neto pela obra na rua Nicolau Lauritsen. Aquela comunidade, cada chuva, cada enxurrada, colocava água nas casas, e é uma descida. E as pessoas diziam, mas, pô, isso aqui é uma descida, como é que bota água nas casas? É que a tubulação era tão antiga, passava tão próximo às casas, que ela arrebentava e jogava água para dentro das casas. Só quem tinha as suas casas invadidas por água, pela pia, pelo ralo, pelo vaso sanitário, sabe hoje da grandiosidade que é aquela obra. Então, tem que dar os parabéns à V. Exª que trouxe esse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador, pelas suas palavras. Conselho à parte também para a vereadora. Obrigada. Obrigada, vereador. O prefeito Paulo Ecil, ele foi reeleito não foi pelas promessas que ele fez para o segundo mandato, e sim por aquilo que ele apresentou efetivamente de trabalho já no primeiro mandato. Não se... É dificilmente as pessoas acreditam mais em promessas, mas aquilo que foi prometido já no primeiro mandato e que foi feito e que foi realizado foi o que deu a ele o segundo mandato. E que se tudo der certo, e é isso que a gente espera, logo, logo, ele estará de volta para continuar aquilo que ele prometeu, aquilo que foi colocado no plano de governo do segundo mandato. Obrigada, devolva a palavra. Obrigado, vereadora, mas eu espero que não. Espero que fique como está. E para terminar, senhor presidente, a comparação minha com prefeito para prefeito, o prefeito interino quando chegou a prefeitura, a primeira coisa que ele fez, trazer o projeto de refins para amenizar o bolso do contribuinte da nossa cidade, para que pudesse pagar as dívidas da prefeitura. É assim que se trabalha, trabalhando para o povo, pensando na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.